E aí seus apelão de Zoner? Eu sou o Seu Ruiz do canal Colônia Contra-Ataca e sejam bem-vindos a mais um Old School! A série que analisa os jogos antigos da Warner aqui no canal Warner Play. E como já devem saber, com o lançamento do novo Mortal Kombat 1, estamos fazendo uma maratoninha dos Mortal Kombat antigos aqui no canal. Eu estou surpreso que vocês querem que eu continue essa saga, então muito obrigado pelo feedback. Já analisamos os três primeiros clássicos aqui no Warner Play, que eu aconselho que você assista se acaso não assistiu. Pois agora vamos para a terceira dimensão, com Mortal Kombat 4 e seus lutadores poligonais. Esse é um jogo meio divisor de opiniões, muita gente gosta, mas também muitos dizem que é um dos piores. E é engraçado, pois eu acho que esse é um dos meus favoritos. Será que ele é tão ruim quanto dizem? É isso que vamos descobrir hoje. Então já deixa o seu like se você também curte Mortal Kombat e se inscreva no canal Warner Play. Sem se esquecer de ativar o sininho de notificações para não perder as novidades da Warner. E as não tão novidades que eu trago na série Old School. Hehe, jogos que a gente jogou há quase 30 anos atrás. Mortal Kombat 4 foi lançado para os consoles da quinta geração. E fliperamas que tem o Quan Chi te julgando do lado. Essa é a máquina de fliperama mais bonita de todas, é ou não é? Para Mortal Kombat se manter competitivo aos jogos de luta da época, eles tiveram que abandonar os sprites renderizados dos atores. E finalmente usar polígonos para renderizar os lutadores e cenários em tempo real. O processamento dos consoles e máquinas da época eram limitados. Então infelizmente fez os personagens de cenários ficarem bem mais simples, quadradões. Perdendo um pouco dos detalhes fotorrealistas dos jogos antigos. Mas a gameplay continua intacta. Aqui é basicamente igual Mortal Kombat 3, com socos e chutes altos e baixos dos antigos. E tudo se manteve rápido e preciso, rodando a 60 frames por segundo. Mesmo no Nintendo 64, aqui que é o caso, que geralmente mal aguenta 30 frames. E ser 3D trouxe algumas novidades, como poder se esquivar para os lados fora do plano 2D da luta. E nos cenários tem até umas pedras ou cabeças jogadas que você pode pegar e atirar no inimigo. Então o posicionamento é mais importante do que nunca aqui. E agora com os personagens poligonais, com esqueletos de animação, temos mais movimentos. Possibilitando cada personagem ter sua própria arma. Como espadas, barretas ou esse cortador de pizza que a Sonya tem. Que que é isso? Sonya pizzaiola é real e ela pode te machucar. Outro jeito de aproveitar o 3D é que agora o chute giratórios, ou traz e chute. Agora faz o inimigo voar em direção a tela ou para trás da luta. Mudando o plano 2D da luta, fazendo os jogadores basicamente explorar o mapa enquanto lutam. Parece coisa boa, mas eu adoro como você começa alinhado certinho com a arena e termina com a câmera tudo torta. Enquadrando corredores que não estavam aparecendo de princípio. E uma coisa que até que acho da hora, são as gotas de sangue dos ganchos voando na tela. Ou os poderes que voam faísca para todo lado na tela. Isso dava um toque tão next gen na época. É tudo 3D agora. Mas algo que na época eu adorava e hoje em dia acho comédia. É quando você pega uma arma, tipo uma marreta, e manda o inimigo para a tela. Bam! E ele faz um close escorregando na câmera. Só não faça isso perto de uma parede, senão o cara entra no chão. E claro, não posso esquecer do precursor dos golpes de raio-x dos jogos novos. Aqui, fora os agarrões, também temos o golpe de quebrar ossos dos inimigos. E quando faz, assistimos algumas animações rápidas de quiropraxia. Agora alguns exemplos. Gosto do Shinnok, como ele sobe no inimigo e fica pulando nele enquanto xinga. Ou o Reptile, que tá fabuloso nesse jogo. Ele chega no inimigo e faz isso. Ok, ok. Por onde eu começo? Alguém sabe me dizer o que ele fala? E eu perco os lados, como o inimigo apenas ajoelha e vira para a sessão de massagem. Esse movimento é hilário. Tem que voltar nos novos Mortal Kombat. E ele tem que falar. Porém, esse sistema é quebrado. Piada não intencional, sei lá. Alguns personagens, como o Jax, podem fazer esse golpe sem interrupções. Essa quebrada de perna é basicamente um infinito. O jogo até tem o Maximum Damage, que é um sistema de bloquear combos infinitos. Mas mesmo quando ele acontece, você consegue voltar e continuar quebrando a perna do inimigo. Pois o agarrão é rápido demais e a vítima fica eternamente estunada. Mas gosto como esse jogo é rápido. Todo mundo corre a mil por hora. Os movimentos fazem os personagens voar para longe a 30 mil quilômetros por hora. E no meio dessa bagunça, às vezes, até acabamos correndo de costas. Dando até para os dois jogadores ficarem correndo no mesmo lugar. Quem nunca, não é mesmo? A lore desse jogo se passa depois do Mortal Kombat 3. Ai, não me diga. Mas também é depois do Mortal Kombat Sub-Zero Mythologies. Que revela que o Quan Chi manipulou alguns torneios anteriores para enfraquecer os lutadores do plano terreno e exoterra. Para assim o deus do submundo, Shinnok, poder dominar tudo. Jogando o modo arcade, você joga contra os lutadores normal. Mas no final, você luta contra o Goro. Que não sei porque ele tá aqui, na real. Mesmo ele sendo fortinho, ele é ainda mais fácil do que antigamente. E no final, você luta com o Shinnok. Que é mil vezes mais fácil também que o Shao Kahn, nos antigos. Finalmente fizeram o Mortal Kombat, que não quer só comer as suas fichas, né? E temos novos personagens da seleção, que até voltaram no novo Mortal Kombat 1. Como o próprio Quan Chi, que vai vir no primeiro pack dos personagens. O Heiko, que nasceu no Mortal Kombat 4, mas também aparece no Mortal Kombat 1, sendo essencial o enredo. E claro, a Tanya, que é uma das mocinhas do novo Mortal Kombat, mas aqui no 4, ela é uma vilã. Todo personagem tem um filminho quando zera. E como eu tô jogando no Nintendo 64, ele é feito em tempo real, usando esses gloriosos modelos quadradões. E a melhor parte, é que eles falam. Coisa rara no Nintendo 64. E no final da Tanya, por exemplo, ela revela que ela é uma traidora. E levou o Liu Kang pra uma armadilha. E aí está o Shinnok, e isso acontece. Oh, fatality. Calma, isso não é canônico, né? Nas outras versões desse jogo, essas cutscenes são tudo em CGI. E são bem bonitas na real. Mas no 64, fica mais engraçado. Eu não sei, eu gosto da simplicidade de usar os modelos em tempo real. Tipo o final do Scorpion, dele levando o Quan Chi pro inferno. É maravilhoso. O boneco gritando de boca fechada. Ou o final do Sub-Zero, que ele está lutando com o Scorpion, graças àquela grande rivalidade deles. Mas aí o Quan Chi aparece, dizendo que foi ele quem encomendou a morte da família do Scorpion. E é claro que ele fica brabo. E levita e explode o Quan Chi? E de quando o Scorpion tem esse poder? Isso é um poder do Fujim. Assim, a rivalidade mortal de desde o primeiro jogo do Sub-Zero e o Scorpion termina. O Scorpion fala que o Sub-Zero está livre do tormento, do espírito vingativo. E o Sub-Zero só responde assim. Eles, enfim, resolveram a maior rixa mortal de todos os tempos dos games. E o cara me manda um esquisito desse jeito. É tipo você que resolveu o maior B.O. da sua vida, ele só responder com... Tá certo. Ai, toca mais uma vez aí, por favor. E tem os finais que são sequências, como o da Sonya, que ela derruba o Jarek de um precipício. Mas no final do Jarek tem um twist e revela que ele ficou tarracado. E é ele que derruba a Sonya nesse precipício. Porém, no final do Jax, fechamos a trilogia com o Jax jogando o Jarek pro precipício de novo. Isso sim é cinema, senhoras e senhores. Agora as aleatoridades. Como os personagens não são mais sprays digitalizados, também tem skins pra escolher. Segurando Start e apertando os botões do controle, você consegue mudar as roupas dos personagens. Como o Johnny Cage, que usa um terno. E o Liu Kang, com roupinha de Karate. E com aqueles códigos que os dois jogadores digitam antes da luta começar, dá pra destravar o modo que todo mundo fica com cabeção. Que é um clássico da época. Essa moda deveria voltar. E também dá pra liberar o Noob Saibot, que tá bem maneiro. Podia ser selecionável por padrão, na real. Mas com esses códigos também podemos ser o Goro, que não é tão forte quanto o Goro que a gente luta na campanha. E o Meat, que é uma caveirinha zoada, que é a skin dos personagens quando tomam fatality de fogo. Oh, e falando em fatalities, ainda temos aqui dois fatalities por personagem e os pit fatalities, que são aqueles que a gente faz no cenário. Que infelizmente cortaram os brutalities, friendships e etc. O que é uma pena, mas eu entendo, já que era o primeiro jogo 3D da série e muita coisa teve que ser refeita aqui. Mas antes de terminar, vale lembrar que mais tarde também lançaram o Mortal Kombat 4 Gold para Dreamcast, que tinha mais conteúdo. Tinha fases baseadas nas antigas e mais personagens, como o Baraka, a Kitana, a Milena, os Ninja Cyborg e o Kung Lao. E os personagens novos também tinham finais em CGI. Que apesar de feio pra hoje em dia, na época era a primeira vez que podíamos ver a Lore. E personagens do universo Mortal Kombat interagindo entre si, sem ser nas lutas. Com dubladores, fazendo as vozes e tudo mais. Era algo bem legal de ver pela primeira vez. Oxe, até que eu tenho um grande carinho por esse jogo. Ele teve aquele efeito, jogo de nova geração. Eu lembro da galera ficar surpreso só por ver os seus personagens favoritos em 3D pela primeira vez na televisão. Comente aí, você jogou esse jogo na época? E como foi ver os personagens poligonais pela primeira vez? E você gostava dele na época? O que eu mais gosto dele é essa energia caótica que ele tem. Eu gosto de jogar bem rápido, fazendo os personagens correr pra trás, entrar na parede e um monte de pirueta maluca. E é claro, o Reptile falando... O ÓTIMA RÉ! Dê o like nesse vídeo se você gostou e compartilhe com mais alguém que também gosta de Mortal Kombat. E se inscreva no canal Warner Play, sem se esquecer de ativar o sininho de notificações para não perder as novidades do novo Mortal Kombat. Pois o lançamento do jogo é apenas o começo. Ainda tem muita novidade pra vir e os trailers dublados são postados aqui primeiro. E se inscrevendo aqui, você também não perde as não tão novidades que eu gosto de trazer pra vocês na série Old School. Apenas aqui no canal Warner Play. Eu sou o Cero Wilson e até a próxima review. Se cuidem. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí